Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom tropa, continuando o vídeo de ontem, né bem? Hoje a gente veio raidar o Platinowski, galera, que foi lá me dar counter hard, ficar incomodando, né Platinowski? Então agora a gente vai tentar dar um raid online nele aqui, galera. Bom, não tem ninguém aqui no repórter, na verdade tem um cara no repórter, mas não é o dono da base, não é o cara que eu vou raidar, né? É o dono dessa base aqui, pode ter outras bases em volta por aí. Então a gente vai tentar raidar ele online, colocar o jarvãozinho aqui já no chão, né? Metei ali os cadeados, já tô com o loot aqui de upar tudo, galera. É só voltar lá na base depois, pegar as bombas e já voltar com ele pra cá pra raidar. Colocar o gabinete já bem no cantinho. Beleza? Lembrando, galera, que tem o blueprint desse jarvão aqui no blueprint aí. Tem um esquema dele no blueprint, tem da base também, tá galera? Da fundação no caso, né? Porque se você for fazer a base em cima dessas fundações, você não pode salvar o blueprint com as paredes, tá galera? Se você salvar com as paredes, você não vai conseguir colocar no chão. Vai ficar vermelho, tá? Aí você não vai conseguir colocar. Lembrando que ele é, pra quem não assistiu o vídeo anterior, tá? É parede dupla, porém não é uma parede dupla puxada daquelas nove fundação ou sete fundação, tá? Oito fundação. É uma parede dupla feito no olho, tá galera? Ela é bem mais perto uma da outra. Se você vira a parede, fica uma parede dentro da outra, tá? Olha pra cima, já veio dar counter raid, ô meu Deus do céu, viu? O cara já apareceu aqui na base, ele já deu liberação. E já chegou os outros boots aqui também, ó. Esse aqui, coitado, dá até dó dele. É, ele trouxe bomba ainda por cima. Ele tava fabricando bomba, pelo jeito. Pólvora e explosivo. Deixa eu já guardar esse aqui, vamos começar o raid então. O cara tá lá dentro da base, provavelmente ele tá apavorado já. Um garbanzinho pequenininho, né galera? Esse cara aqui, se eu não me engano, eu já raidei ele no servidor da nossa tropa. E se for raidei, vamos raidar de novo, né? Vamos lá, vamos começar. Eu já tinha colocado umas bombas aqui antes, galera. Eu ia deixar faltando uma só, né? Pra quando chegasse, começasse a raidar. Aí a gente já raidava tudo de uma vez só, né? Geralmente eu faço isso, galera. Eu coloco, no caso é três bombas óleo. Quer dizer, três dinamite na parede de ferro, eu já coloco doze. Aí eu vou com raio. Quando eu chego lá, só falta uma. Então eu coloco uma bomba. Aí eu coloco uma bomba, quebra a parede e já em seguida eu coloco as outras três pra quebrar a parede dentro, ó. Aí é bem mais rápido o raid. Ixi, nossa, quase morreu na bomba aqui, galera. Eu tive que esperar que tava lagando muito. Boa, vai, 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 vai. Mais uma, vai, vai, bomba. Boa. Não, morreu na bomba, coitado platina. Ah, poxa, não quebrou não, hein? Ai, faltou uma bomba, galera. Ô, morreu, agora quebrou. Ai, caramba. Eu tinha entrecabado um pouquinho antes, galera. Nossa. Ó, dinamite. Acho que ele ia colocar essa dinamite aqui no chão, tropa. Ia colocar no chão ou na parede, sei lá. Algum lugar ele ia colocar pra poder me matar. Não diabos, o platina não tem nem reação. Já era pra estar raidado, na verdade, né, galera. Já deveria ter raidado se ele não tivesse o outro platina dando counter raid aqui. Já teria raidado ele rápido. Não posso ligar mais. Ó, meu, não é possível, galera. Vai estar lá juntando loot, ó. Ah, vai juntar loot de outro, seu bosta. Chegou atrasado pro churrasco e já quer comer nervo, rapaz. Deixa eu juntar lox loot daqui, vou deixar o cara sem nada, galera. E o outro trancado ali dentro, ó. Com medo de abrir a porta, sabe? O que é o que é o meu famoso? Não, vou pegar tudo esses loot aqui, pal. Não deixar nada no chão. Agora eu vou ficar aqui cuidando, né? Até sumiu o loot. Ó, lox, seu bosta. Ô, platina inútil. Depois eu vou raidar ele também. Só que isso aí eu vou raidar off, que é pra poder não... Vou nem gravar o raid da base dele. Ele deve morar aqui perto. Já é a terceira vez que eu mato ele, ele tá aqui. Ó, agora que eu vou... Não vou usar... É, cicloniza não, tropa. Eu tenho 10 cicloniza só. Ah, bamba! Beleza, vamos pegar a sua. Então agora vamos começar o raid, bem. Agora é o raid de verdade, tropa. Ih, já começou a lagar de novo, galera. A porta não abre. Eu vou guardar esse loot aqui tudo. Tem que... Ixi, vai ter que fazer baú de madeira. Dá pra colocar 3 ou 4 baú aqui dentro, tá, galera? Eu coloquei só um. Aí eu coloquei de qualquer jeito. Mas cabe 4 baú aqui dentro. Isso aqui eu vou jogar... Machado de pedra, jogar tudo fora. Dá uma agonia, galera. Ficar com machado de pedra, mochila no baú. Nossa senhora. Se eu ver dentro do baú, aí já era. Vou colocar um baúzinho aqui. Acho que só nesse aqui já vai caber tudo. Deixa eu ver que demora demais, né, galera? Chega lá e o cara já fez a base de novo. Fez outra base já em cima dessa. Antes o cara até já apavorar, né? Pensando que eu tô lá dentro esperando abrir a porta. Aí ele não sai. Vou separar a munição também, caso eu morrer de novo, né? Caso não, com certeza eu vou morrer de novo, né, tropa? Nossa senhora, aqui não cabe mais nada, galera. Pera aí. Pronto, vou levar 12 C4. Deixa eu ver, eu tinha colocado 1, é 2, né? É, eu coloquei 3. E é 14, se não me engano, pra quebrar a porta de titânio. Ah, o jogo tá lagando de novo, galera. Caramba. Ah, o bostinho ali de novo, ó. Vai aprender a jogar, platina, vai. Vai treinar um pouquinho, depois você volta. Chega atrasado, o platinho chega atrasado pro churrasco e já quer comer nervo, tropa. Olha as ideias. Calma aí, né, Cinderela. Não é assim também, hein, lagartixo. Bora te lá, pio. Abama. Boa, faltou duro ainda, meu Deus do céu. Quantas bombas vai pra quebrar uma porta de titânio, meu Deus do céu. Aí, não conta dano de jeito nenhum, galera. Um pente inteiro de AKM, ó. Não conta dano, galera. Eu não sei o que esse jogo tem, meu Deus. Por que que não arruma isso? Ah, vou tomar a desconecte, galera. Ah, mas não é possível. Olha o jogo lagando. Ah, não. Voltou, voltou. Ah, travou de novo, galera. Não é possível. Aí, tropa. Tomei a desconecte de novo. E adivinha, né, velho? Bora, portinha. Abre. Agora até a porta deixar tudo aberto lá. Aí. Agora o cara controlai a base, não conta dano. Meu Deus do céu. Eu voltei pra dentro do Jarvan, galera. Tem lógica. Eu teletransportei pra dentro do Jarvan, tropa. Ah, vou tomar a desconecte de novo. Ah, agora o cara já fechou. Agora não adianta mais, não. Ah, bamba! Não tem jeito, galera. Não dá pra ride online, não, tropa. Pode ser Jarvan, pode ser o que for. Ride online, não dá. O servidor tá muito lagado. Muito mesmo. E não tem... Hoje já não tem mais tanta gente, galera. No servidor. Agora já tem pouca gente. Ah, bamba! Eu acho que não é a quantidade de gente que tá online na hora no servidor, né, tropa? Que lag. Eu acho que é por causa de base. Ou sei lá. Eu acho que é da localidade que é o servidor, né? Ah, bamba! Até a bomba demora pra explodir. Olha aí, ó. Passa a bomba, meu Deus do céu. Fica esperando eu chegar perto. Não é possível. Latina! Bom, eu vou esperar ele ficar off e vou raidar off, tropa. Vou levar esse loot embora pra base. Antes que ele acaba raidando aqui. Eu perdi, eu acho que 3 ou 4 C4 lá. 5 dinamite. Tá bom. Eu vou levar esse loot pra base e depois eu volto. Eu vou deixar o Jarvan aqui. Só que eu não vou deixar a luz, galera. Eu vou deixar uma arma só. Nem roupa eu não vou deixar. Vou deixar só uma arma. Eu vou ficar... Vou bloquear ele na hora que ele vê que ele tá off. Eu venho aqui com a bomba rapidinho e já raid. Não dá, galera. É muito lag. Agora já fechou tudo ali. Não importa, tem mais. Eu vou fazer o seguinte, tropa. Vou ter uma 10 ciclonita ali. Eu vou arriscar. Vou arriscar, galera. Vou usar 10 ciclonita. Eu vejo que não tem nem gabinete feito, tropa. Bom, mas se eu quebrar a ciclonita... Quer dizer, se eu quebrar a parede aqui, ó. Quebra o gabinete rapidinho, galera. E aí eu já coloco... É bomba-olha, né? Aí eu meto bomba-olha pra dentro lá, ó. Ah, vai, 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 vai. Vai, patina, pula, meu Deus. Pula, infeliz. Tome. Ah, ele tá de bazuca também, galera. Nossa, quase que eu levo uma roquetada, hein, galera. Nem contar dano não conta, ó. Essa porcaria. Agora colocou o corte de ferro, já colocou cadeado. É, não conta dano, galera. Ô, meu Deus. O que que vai ser feito desse jogo? Ô, Projetivo, saia logo, pelo amor de Deus. Ajude-nos. Nossa senhora, coloquei... Ah, porra, se põe. Ah, velho. Nossa senhora, até a fundação de ferro. Desgramado. Bom, o gabinete quebrou. Boa, galera, quebrou o gabinete. Quebrou, quebrou. Ah, emplatina, abre. Ah, abri a porta errada. Cadê o gabinete agora? Abre, portinha. Abre, porta. Ah, já colocou o gabinete, galera. Poxa vida. E essa cana... Ah, ainda caí no lugar errado. Aí tem mais um bug ainda de não abrir. Quer dizer, não subir na fundação, né? Ó lá. Ah, já fechou. Já era. Então vamos esperar, galera. Não é que ele tiver ósseo na raida. Ah, tinha as bomba óleo que eu nem vi. Caramba. Ó, se eu não tivesse o gabinete fabricado ali, eu teria conseguido ainda, galera. E era só colocar uma parede ali, um roof, daí não dava pra ele colocar o gabinete. Bom, mas ele tem a senha da porta, né? Ele pode abrir. Ai, quebra, quebra, quebra. Ah, tomei esse crédito, eu desisto.